O VEHICULO ELÉTRICO Olá, sejam bem-vindos ao Comunica 1 Minuto. E para o tema 2 temos 10 razões para mudares para um veículo elétrico. A primeira razão que nós temos é promover o bem-estar comum. A nossa segunda razão são as emissões zero. Os veículos elétricos emitem zero gases fluentes durante a sua circulação, visto que não existem combustíveis no funcionamento dos motores elétricos. A nossa terceira razão é a poupança diária. O custo de carregamento de um veículo elétrico é sempre inferior ao custo de carregamento dos veículos não elétricos. A nossa quarta razão são os estacionamentos gratuitos ou descontos. Existem vários municípios que oferecem condições vantajosas para o estacionamento de veículos não elétricos. A nossa quinta razão é a isenção de impostos. Os veículos elétricos são isentos de imposto único de circulação, imposto sobre veículos. A nossa sexta razão são os recarregamentos gratuitos. E para continuarmos, temos a nossa sétima razão. Sem petrobações. Um veículo elétrico não emite ruído e não apresenta trepidações. A nossa oitava razão é menos manutenção, menos peças, menos avariz, enfim, menos manutenção. A nossa nona razão são os incentivos de aquisição. Desde 2015, que são disponibilizados incentivos para a aquisição de veículos elétricos. A nossa décima e última razão são os acessos privilegiados. Cada vez mais em cidades, em todo o mundo, optaram por reduzir a circulação de veículos, nos centros urbanos, onde a densidade populacional é maior. A nossa décima e última razão é maior.